O Brasil é conhecido como o país do futebol, mas para chegar a receber esse título, muita bola rolou em campo. É o que mostra uma exposição na capital mineira. Com o jogo de som e luzes, não é difícil entrar no clima de Copa do Mundo. Em um único espaço, é possível passear pelos estádios que receberam o Mundial e ver na arquibancada grandes nomes que brilharam pela habilidade com os pés. A exposição País Bom de Bola mostra como o futebol passou a fazer parte da identidade cultural do país. O futebol chega no Brasil com um aspecto aristocrático, mas ele vai ser reinventado pela população. Então, ele ganha esses contornos dramáticos também que o brasileiro gosta. Então, quando a gente fala aqui de Copa do Mundo, a gente fala tanto da euforia das conquistas, como do drama das derrotas. Ele conseguiu ser reinventado no Brasil pela própria dinâmica do jogo, pela sua parte bem imprevisível e muito democrática. A narração histórica é contada por meio de textos, objetos e animações em vídeos, todos em versão bilingue. Nesta ala interativa, o visitante pode até jogar totó e futebol de botão. É um esporte, mas é um patrimônio cultural também. Tem muita coisa relacionada ao futebol que se incorporou ao patrimônio, à cultura da nação. A exposição tem verdadeiras relíquias do futebol brasileiro. Esta daqui, por exemplo, foi autografada pelo próprio criador da camisa Canarinho, quando o Brasil mudou a cor de branco para amarelo na Copa de 54. Esta bola também tem história. Ela foi utilizada no Mundial em 1950, aqui no Brasil. Este colecionador, que emprestou peças para a exposição, hoje veio visitá-la. Influenciado por alguns tios jogadores, a paixão pelo esporte começou cedo. Nasce com a gente, né? A gente nunca deixa de lado essa paixão que vira um hobby, o colecionismo. Então faz a gente aprofundar cada vez mais, ficar mais imerso nesse universo tão rico que é o futebol. A exposição, que vai até o dia 31 de julho, é gratuita e aberta ao público, de terça a domingo no Cine Teatro Brasil, Centro de Belo Horizonte.